Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te falar sobre os 5 erros fatais que os iniciantes cometem aqui nos investimentos e como evitá-los também. Você está começando a investir ou pensando em dar os primeiros passos nos investimentos, então preste muita atenção. Nesse vídeo hoje eu vou falar desses 5 erros fatais que você pode estar cometendo aí para começar a investir ou se às vezes até você já começou e já está cometendo eles. Evitar esses 5 erros pode ser fator decisivo para você ter sucesso aqui nos investimentos ou ter um grande prejuízo ali na frente. Então se você quer investir com segurança e tranquilidade fica comigo até o fim desse vídeo. Não se esquece também pessoal, se você chegou agora no canal e já gostou do que viu, se inscreve aqui, deixa o like no vídeo também se você gostar e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas e isso ajuda demais com que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas. Bom, o primeiro erro aqui que a gente vai falar é não estudar antes de você investir. Muitas pessoas começam a investir aqui com a famosa diquinha ali do amigo ou porque viu alguma coisa e acham que é só colocar o dinheiro lá e ver a coisa crescer. Compre uma ação, coloque um fundo ali e acha que é só isso, agora é só ver a coisa subir e está tranquilo. A verdade é que como tudo no mercado financeiro a gente precisa de muito conhecimento. Então pelo menos que você saiba o básico aqui, por exemplo, o que é renda fixa, o que é renda variável, quais são as diferenças, o que acontece em uma e outra. Fundos de investimento, o que são eles, como funciona o risco e o retorno de cada um deles, pode te ajudar demais a ter uma ideia básica de tudo. Só nisso, só de saber esses detalhes aqui, você não vai cometer grandes erros. Então aqui já está a maneira para que você não cometa esse primeiro erro que é investir sem conhecimento zero. Isso é muito perigoso. O segundo erro é seguir aquela diquinha quente. Aqui, pessoal, você pode ter um amigo, por exemplo, que te falou de alguma ação, de algum investimento ali também. Nos jornais por aí, existem várias dessas pegadinhas. Qual é a melhor ação? Qual o melhor investimento de hoje? Aquele site que te fala ali a próxima ação que vai explodir nos próximos dias. Essa é uma armadilha comum, pessoal, que brinca muito com a questão do ser humano, de certa forma, já ter a ganância ali. A maioria das pessoas são assim ou em graus diferentes aqui, pessoal. Mas esse tipo de notícia já pega esse tipo de pessoa. A verdade é que ninguém consegue ter uma previsão exata disso. Se todo mundo soubesse no mercado financeiro onde está o dinheiro, tinha milhões de multimilionários por aí. Porque era só fazer aquilo ali que estava muito simples, já ganhava dinheiro, não tinha que fazer mais nada. Outros pontos, por exemplo, é se você for no Jornal Nacional lá, tem hora que você escuta lá, né? Bolsa de Valores atingiu o pico máximo. A maioria das pessoas entra nesse momento que é o momento errado, como eu falo nesse vídeo aqui. Bom, para não cair nesse erro aqui, pessoal, você pode fazer o que eu já falei no último erro, né? Que é já ter um pouco de base, entender um pouquinho aqui também. E pensar sempre em análises mais fundamentais, né? Fundamentadas em alguma coisa, né? Não pegar aquela dica de um amigo que às vezes não sabe nada. Ou buscar informações mais precisas, né? Em algum lugar que seja confiável. Outro ponto é que você pode ter uma pessoa para te ajudar também. Uma pessoa de confiança aqui no caso. Bom, já falando disso, hoje eu sou assessor de investimentos também. Para conseguir fazer um atendimento legal, esse que é o meu trabalho mais próximo, né? Eu preciso selecionar aqui, na verdade, colocar um valor mínimo aqui para as pessoas entrarem. Hoje é de um milhão, se você se enquadra e tem interesse também, é só comentar aqui embaixo. Aqui embaixo vai ter um link para você entrar em contato com a minha equipe. Bom, o terceiro erro aqui é investir todo o dinheiro em uma ação só ou em somente um ativo. Bom, aqui o problema é a concentração, né, pessoal? Você já deve ter escutado uma frase aí, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Tem várias variações dessa frase aí também. Mas o mais importante é justamente isso, né? Porque, por exemplo, se eu coloco o dinheiro todo em uma ação só e ela cai, todo o meu patrimônio vai junto. Se eu coloco em uma renda fixa só, acontece alguma coisa, né? Na renda fixa é mais difícil. Mas, por exemplo, a rentabilidade diminuiu, vai todo o meu patrimônio. Então, aqui o interessante é que tudo que você for fazer seja diversificado. Tem uma frase legal também, né, que a gente tem que assumir a nossa ignorância aqui no mercado financeiro, né? Então, assumir a ignorância é uma coisa inteligente aqui no mercado financeiro, né? Que você assume que não tem certeza de nada aqui no mercado, na verdade. Pouca coisa a gente tem certeza absoluta no mercado financeiro. Então, a gente diversifica para ter menos risco e ter até mais certeza do que pode acontecer. Fora isso, além de você diminuir o risco, você ainda fica exposto a outras situações que podem te dar um retorno bem maior do que você esperava. Ou se o mercado fica ruim, acontece alguma coisa, você tem um prejuízo, assim, entre aspas, né? Porque não é em tudo que você pode ter prejuízo, mas uma diminuição da rentabilidade, por exemplo, aqui é menor do que seria se você não tivesse com a diversificação. O quarto erro é deixar as suas emoções controlarem as suas decisões. Por exemplo, algumas atitudes aqui que eu já vi muitas pessoas fazerem aqui no mercado financeiro. Uma ação caiu demais, ela decide vender, né? Ou uma ação já subiu muito, né? E aí a pessoa decide comprar. No mercado de ações é justamente o contrário, né? A gente tem que tentar comprar uma empresa, por exemplo, que é boa quando ela está barata e não comprar quando ela já está cara, né? É como se você fosse comprar um carro por aí, né? Você não vai querer comprar aquele carro, né? Você vai querer comprar um carro bom, mas se tiver uma promoção daquele carro, melhor ainda. Você não vai comprar ele com um preço muito acima do que ele vale. Essa é a ideia aqui no mercado financeiro. E as pessoas fazem justamente o contrário. Quando cai demais, elas vendem, né? Quando elas deveriam comprar ou comprar mais, se aquele ativo for bom. E quando ele está muito caro, você tem que deixar ele de lado, né? Esperar uma nova oportunidade. Esse raciocínio faz com que as pessoas comprem no pior momento e vendam também no pior momento, né? Então você vê claramente que é uma decisão tomada na questão da emoção. Olha só, agora eu vou te falar uma outra coisa aqui, ó. Eu sei de uma ação que vai valorizar em torno de mil por cento na próxima semana. Eu tenho certeza que você pensou aí que você está doidinho para saber qual que é essa ação. E mais uma vez aqui, você foi pego por causa das emoções, né? Dificilmente alguém sabe de uma informação como essa. Ou você sabe, essa informação existe, o perigo de não acontecer o que a pessoa está achando, né? Então é mais uma aposta do que efetivamente ali uma coisa real e que vai acontecer com certeza. Outro ponto importante, né? Que muitas pessoas, às vezes, quando uma ação sobe demais, decidem comprar, como eu falei, mas também sem estudar, sem saber se aquela empresa é boa. Uma coisa clara que aconteceu aqui, né? A empresa era até boa na época, né? Foi o caso de Magazine Luiza. Na época ela era boa, só que a empresa já era mais complicada. Pelo setor que é complicado, por exemplo, e pelo perfil dela, né? Se acontecesse alguma coisa ali na economia, ela ia sofrer bastante, que foi justamente o que aconteceu, né? A taxa de juros subiu demais. Como ela tem uma dívida ali que acaba piorando quando a taxa de juros está alta, ela acabou se endividando, né? A ação foi lá para baixo, perdeu o fundamento, aí ficou muito ruim. O preço foi lá para baixo, as pessoas não sabiam se vendiam, se compravam mais, né? Muita gente, às vezes, até tem ação ainda. Mas o erro aqui foi comprar lá atrás sem estudar a empresa, né? Porque pode ser que se ela fosse uma empresa boa, ela continuava subindo dali para frente. Então, analise bem o que você for fazer, né? Tente tirar a emoção, completamente não é possível fazer, mas tente tirar a emoção do jogo. E por último, o último erro é não ter um planejamento financeiro claro para você. Muitas pessoas começam a investir sem saber qual o objetivo, quanto vão colocar, onde querem chegar, por exemplo, e aí fica muito fácil para você se perder no caminho ou desanimar, desmotivar ali sem alcançar aquele objetivo. Antes de você começar a investir, é importante você definir metas, né? Só que essas metas, por exemplo, não podem ser ousadíssimas a ponto de te desmotivar, né? Então, faça algo que você consiga ver ali o fim do túnel, né? Onde você vai conseguir chegar ali. A partir dali, você começa a colocar metas mais ousadas, que aí, a partir daí, você já entendeu como funciona tudo. Além disso tudo, é interessante que você saiba o seu perfil de investidor para investir de acordo com aquilo, não adianta você colocar uma pessoa idosa, por exemplo, né? Que já está ali aposentada, colocar ela em algo muito arrojado. Ou uma pessoa muito nova também, que não tem risco nenhum, né? Está com uma carteira muito conservadora. Mas aí, dentro desses perfis também, mesmo sendo jovem, pode ser que a pessoa não tolere risco, né? Então, você tem que saber isso no detalhe para ver como você vai investir, né? E aí, você sim consegue estabelecer metas e objetivos para você alcançar o seu objetivo. Esses erros aqui todos podem te ajudar a ter sucesso lá na frente. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, aqui embaixo no link, nos links aqui também tem algumas coisas interessantes. O meu curso grátis para você que está começando, então vai lá dar uma olhada. Tem o meu curso de investidor também, que é um aprofundamento para você que quer um passo a passo exato para conquistar a sua independência financeira. Nesse curso, eu vou estar do seu lado te ajudando. Então, dá uma olhada, a página dele vai estar aqui embaixo para você olhar. Também, se você sou, como eu te falei, se tiver interesse, se enquadrar também, é só entrar em contato aqui embaixo. Nesse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir. Tchau! 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 Vamos lá.